eu tô me xixizando de novo da mulher na vez agora a gente não tem que ir dancinha, 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 danca que isso? já quebrou a unha nova ainda, ainda fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente maravilhoso misteriosamente, o que mais que eu posso falar mente? retradamente, dementemente aleatório então, estamos começando o vídeo mais uma vez dentro do carro, porque eu amo esse canal é baseado em vídeos de carro Hyundai, patrocina nós é só vídeo trolando o carro, pegando o carro roubando o carro, pintando o carro plotando o carro estragando os carros ficando na mão com os carros foi roubada roubando o carro roubaram o meu Fusca gente, e ó onde é que eu tô? vamos descer Matheus vamos ali ver como é que é vai vir um monte vizinho maravilhoso vamos te fazer um passo vai ficar esse caminhão não deixou a chave ali né antiga casa da antiga casa gente porque eu vim aqui ontem a noite eu contei pro Jonathan que roubaram o Fusca né ele deu risada a minha cara e disse, nossa quem que teve coragem aí eu falei que eu precisava de um pneu porque eu precisava arrumar se tu não tivesse pego o pneu que ficou na outra casa que tu deixou lá eu vim aqui verificar a casa tá fechada a dona da casa não me responde não dá pra pular aí meu Deus tem uma mata amazônica ali dentro nossa tem uma mata lá dentro virou uma amazônia o pneu não tá aí o pneu tá lá naquele canto então eu não consegui vir atrás vamos voltar pra dentro do carro que tá frio tá bem frio e os vizinhos já tão olhando esses loucos vão voltar e incomodar de novo? eles já tão pensando em comprar agora ó, mas falando a verdade eu tenho saudade dessa casa ainda domingo eu e o Jonathan tava falando que a gente tinha saudade daqui da gente chegando em casa tipo, a gente ficou tanto tempo nessa casa que tipo, é como se ela fosse a nossa casa a gente tá só de passagem lá na outra casa entendeu? mas ainda não a gente ainda não acostumou a gente com aquela outra casa assim de chegar assim ai a nossa casa sabe? ó o neguinho ali eu diminuiu é estranho aquela casa acreditem gente pra gente ainda é estranho é estranho né é estranho não parece a nossa casa acho que é porque faltam alguns utensílios também né falta botar mais tapete deixar mais aconchegante talvez né é talvez sim e porque ela é muito grande a gente fica muito distante aqui a gente tava acostumado a ficar todo mundo muito pertinho um perto do outro né ninguém tinha privacidade pra nada lá tem privacidade pra tudo vamos voltar pro vídeo? vamos voltar pro vídeo então eu vim aqui atrás do pneu mas pelo jeito o pneu não tá ali a dona da casa não responde e não, sujei meus dedos na grade e agora eu só tenho uma outra solução porque eu tenho... não é que é uma solução eu tô com um pensamento eu acho que o meu pai tá com esse pneu será? elas ele tava muito debochado muito debochado tipo muito cagando entendeu se roubaram o carro ou não porque ele sempre fala pra mim quando eu ligo pai tá tudo certo com o fusca tá tudo certo com o fusca olha aí também atirar esse tranqueira daqui tira esse tranqueira daqui vou vender esse tranqueira vou vender esse tranqueira Eu vou vender esse tranqueira eu digo não vende vou vender esse tranqueira acho que não ia fazer isso Eu acho que ele tá depenando meu carro vendendo aos poucos não ia fazer isso eu vou tirar a prova antes de eu gastar com o pneu galera antes de eu gastar com o pneu eu vou tentar tirar a prova disso Eu vou lá na casa do meu pai agora Conversar com ele, dizer que eu não achei nenhum pneu Que isso, que aquilo, que aquele outro Vou pedir pra eu tomar um cafezinho Enquanto isso, café Tu dá uma volta Ali no pátio da casa, ali, sabe? Na garagem, que ele deixa uns panos, uns bagulho As montoeiras dele E lá atrás da casa, tu já foi no banheiro da casa do pai Ele bota um monte de que que ele iria lá atrás Se ele tá com o pneu, tá escondido Ou na garagem, ou lá atrás Será? Você já não vendeu também, né? Eu acho que nós chegamos no pulo do gato Porque tu não viu que ele tava Que ele tava arrumado pra sair Eu acho que ele tava Ele tava muito estranho, né? Ele tava saindo pra vender as peças Se ele ainda não vendeu, esse pneu tá lá Eu tenho quase certeza que esse pneu tá lá Ele também não é burro, Matheus Ele vendeu um pneu, ele quer tirar os quatro Vai vender os quatro uma vez só Por isso que eu digo que eu peguei no pulo do gato, entendeu? Que a gente chegou e já pegou sem um pneu lá E sem o estepe Ele quer vender todos os pneus Aquela pedra que tá lá embaixo Não parece as pedras que tem na casa dele lá, não? Não reparei Aquela pedra? Não tem uma pedra que tem ali embaixo Sim, uma a gente pegou da casa dele Que botou lá na frente, né? Pra reforçar, sim Ainda até nem gravei Porque tinha outra pedra Tinha outra pedra E parece que é aquelas pedras lá Que a gente pegou lá Será? Eu não reparei nisso Pior que parece mesmo Que ela é igual pedra, mano Então vamos tirar essa prova Eu vou tirar essa prova Antes de gastar com o pneu Eu vou tirar essa prova Vambora Vou passar lá no meu pai Tu vai me ajudar Compre-se Me ajudar Ai, meu Deus Vai se olhar tudo pra mim Vamos fazer aquele esquema? Qual esquema? Eu vou bater O meu pai tá aí Vamos tomar um café E você dá aquele migué pela casa Eu peço pão no banheiro Se você não achar Eu peço pão no banheiro Que isso eu acho O carro dele sim, Janadinha O carro tá na batida ali, ó Aberto, sim Aberto O outro carro Tem alguém aí? O quê? Vixe Eu vim tomar um café contigo É? Vem tomar um café? Esse aí não é as rodas do meu carro? É a mano Não é as rodas do meu carro? Não, não Isso aí eu comprei É as rodas do Fusca O meu galão aqui, ó Esse galão aí Não parecia no conteúdo Eu falei que ele tava debochado ontem Que ele tava com as coisas do meu carro É as duas rodas do Fusca assim, ó É assim, ó É assim, ó É a roda do Fusca É a roda do Fusca Novinha a roda Eles tiraram Eles tiraram e deixaram aí na frente Eu acho que a mim botou ele pra dentro Eu falei Já era bem a cara dele Pegou Nossa Olha, eu confiei em cima de cuidar do meu Fusca E tô depilando meu Fusca Mas eu tô cuidando do seu Fusca Tá só esse pneu guardado aí Como que eu não tô cuidando? É, olha lá Nossa Nossa Eu tô evitando que roubem os pneus Eu tô evitando que roubem os pneus Ele tirando meus pneus Deixando o carro lá de pendurado Esses peitinhos Só todas as pedras que tinha lá embaixo Do Fusca O Matheus que me olhou e foi Não, olha Agora tu vai me... Vai botar as roda lá pra mim? Ah, vou, vou Pode deixar Pode deixar Daqui um pouquinho Depois que eu venho da padaria Olha, vai sair ainda Me dá a chave pelo menos Que eu vou botar as roda lá Vai dizer que não tem chave agora Tirou com quem? Com os dentes? Chave, chave Chave de quê? De roda Não, não Isso aí Eu acho que tem ideia Sim Eu acho que eu tirou o e-foricato Olha isso aqui Só pra tomar café Tirou Olha, eu saí pra passo ainda Não é nada Tá indo Tá indo Eu falei, né Nossa Nossa, é muito cara de pau Conhece teu pai Eu devia ter vindo ontem aqui direto, né Eu sabia Era o carro dele sim ali Ele tem que ir embora mesmo Vai embora Nem a chave de roda me emprestou Nossa, tem que se lasque Olha, tem meu galãozinho O pai pegou Olha o galão de gasolina Ai, eu tô cuidando do teu carro Que cuidado Que cuidado Depenando no meu carro Mas isso eu sei o que que é Porque ele tá toda hora reinando comigo Pra mim vir tirar o Fusca dali Que tá juntando bicho Que ele tem medo que roubem o carro Aí ele vai lá e depena meu carro Ele faz as coisas que ele tem medo Tô bem arrumada Eu na minha vida Meu Deus do céu, olha Tentando dar fim no meu Fusca Como é que eu vou colocar, Janange? Não tem chave nem ter nada Não tem chave, não tem nada Pois é, né? Não tem chave, não tem nada Vamos botar no carro, Matheus Como assim? Vamos botar no carro Pra não deixar Eu não vou deixar aqui, né? Não, vai vender minhas rodas Eu vou botar no carro Vou levar pra casa Pra conseguir as ferramentas Pra poder mexer no Fusca Sim Mas os Fusivos pra mexer lá Eu já posso mexer hoje Mas as rodas não deixam mais aqui Meu Deus Ele ia vender minhas rodas Aham Eu acho que ele ia tirar as outras três Pra vender o jogo já, né? Com o step e tudo Pra acabar, né? Eu tô bem arrumada Eu falei que eu tava desconfiada Que era ele Ele tava muito debochado É que na hora Ontem eu fiquei muito nervosa E aí não desconfiei Mas depois eu resfriei a cabeça em casa Fiquei pensando, pensando Lembrando de como meu pai é Meu pai não é matril, gente Ele não rouba nada de ninguém Mas ele não é bobo Ele é louco desperto Então ele quer que eu tire o Fusca logo daqui Como eu não tiro o Fusca logo daqui E ele fala pra eu vender, vender, vender O Fusca eu não vendo E é da filha dele, né? E é da filha dele E o que ele tá fazendo? Eu não tô empenando o carro Quem sabe assim Ela pega e vende Ou ela dá Ou ela faz alguma Tira e se Fusca daqui, entendeu? Errado ele não tá, né? Pior que é assim que tu tá começando a mexer Errado ele não tá, né? É assim que tu tá começando a mexer Errado ele não tá, né? Mas enfim Agora eu vou pra casa Vou levar aquele pneu lá Vou tentar achar uma chave Olha só o das minhas mãos Meu Deus Uma mecânica Vou levar a chave Vou levar a chave Vou tentar achar uma chave E resolve amanhã não chover Pra poder vir mexer nisso aqui Porque como é que eu vou mexer debaixo de chuva? Né? Né? Tá Pra não sumir mais nada até amanhã, né? Você não suma mais nada não Agora não Ele sabe que eu sei que é ele Agora não vai mexer mais Ele nem dorme porque Amanhã eu vou te tirar Até amanhã eu vou te sair E aí 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 Obrigado.